Meus amigos, muito boa noite. Relembro rapidamente para aqueles que estejam nos vendo e ouvindo através de um celular que coloquem na horizontal, para que não apenas vocês possam nos ver e ouvir, mas também ver as telas que iremos apresentar. Bem, o nosso tema nesta oportunidade é Crianças no Mundo Espiritual. Muitos poderão estar perguntando por que sempre os nossos temas têm uma razão, um motivo de estar naquele mês ou naquele ano. Um caso em particular, as razões são duplas de por que nós estamos trazendo esse tema neste mês, neste ano. Esse mês de outubro é marcado dentro da doutrina espírita pelo renascimento do nosso amigo Kardec, em outubro de 1804, mas também é marcado dentro da doutrina espírita, em particular do movimento espírita brasileiro, pelo desencarne, em outubro também, da nossa amiga May May, que... Quase todos nós que estamos no meio espírita já ouvimos falar. Agora, a questão que fica é entre por que May May e as crianças. Bem, as crianças, uma das razões é que outubro também, certo? Não apenas dentro do meio espírita, mas no Brasil inteiro, tem o dia das crianças. Então, essas são as razões porque nós estamos trazendo esse tema. A questão é entender por que, o que que tem, como é que está interligado rapidamente a nossa amiga May May com as crianças. A nossa amiga desencarnou muito jovem, com 24 anos de idade, certo? Na década de 40, em Minas, ela é mineira, certo? E na época em que ela desencarnou, em 1946, ela não era espírita. Assim como o seu esposo, Arnaldo Rocha, que também é um personagem dentro do movimento espírita brasileiro importante. E eles foram casados muito pouco tempo, dois anos apenas, porque ela já vinha com algum problema de saúde. Esses problemas de saúde se agravaram durante os dois anos de casamento e ela vem a falecer por múltiplos problemas orgânicos, agregados ao físico, ao fígado e outros. E, nessa época, o nosso amigo Arnaldo Rocha não era espírita, certo? E, alguns meses depois, por esses acasos da vida, entre aspas, eles cruzam com o nosso amigo Chico Xavier. E o Chico Xavier, com a sua evidência, com a sua audiência, certo? Ele demonstra claramente que havia um espírito que estava ao lado dele e, com tantas e tantas características que o Arnaldo Rocha vem a identificar, que era da sua esposa. E, a partir desses encontros com o Chico, é que o nosso amigo Arnaldo Rocha se torna espírita e, após alguns anos, ele vem a dirigir um grupo em Pedro Louprodo, ainda, certo? Que tinha a participação do Chico Xavier, que era um grupo mediúnico de desobsessão. Que tinha como um dos mentores a Meimei, exatamente. Não apenas a Meimei, mas o André Luiz, o Emmanuel e outros mentores, certo? Esses trabalhos, no grupo Meimei, lá em Pedro Louprodo, deu origem a dois livros, chamados Instruções Psicofônicas e Mensagens do Grande Além, Vozes do Grande Além. Todos os dois, que é a compilação de mensagens recebidas pelo Chico, na forma de gravação de áudio, certo? De mentores ou espíritos que vinham ser tratados durante as reuniões. Então, a nossa amiga Meimei, desde aquela época de 40, já começou a ter um trabalho intenso dentro da doutrina espírita. E a ligação dela com as crianças é que, exatamente por ela ter tido um tempo de casamento muito curto, ela não conseguiu ter filhos. E esse foi sempre um grande anseio dela, mesmo estando encarnada. E, de certa forma, ela tinha intuitivamente que ela não iria conseguir engravidar e ter filhos. Então, ela tinha sempre um carinho especial pelas crianças já encarnadas. E esse carinho ficou patente, certo? Num dos livros do André Luiz, chamado Entre o Céu e a Terra, na qual, na realidade, o livro é centrado no tratamento, na ajuda de uma criança que morreu jovem por afogamento, na qual ela é levada para o plano espiritual e passa a ter os cuidados da nossa amiga Meimei. Na realidade, no livro, ela tem o nome de Blandina, certo? O nosso amigo Chico Xavier, via o André Luiz, nos informa que a Blandina é a mesma Blandina que é personagem do livro histórico do Emmanuel, chamado Ave Cristo, certo? No século II, 268 da nossa época, em que ela é parte daqueles cristãos que foram martirizados naquela época. Então, na espiritualidade, a nossa amiga Meimei não apenas participa dos trabalhos mediúnicos do Chico, mas na espiritualidade, ela ordena um trabalho de suporte, de apoio a crianças desencarnadas. Então, essas são as ligações materiais e espirituais da nossa amiga Meimei, que é, então, a ponte para o nosso trabalho desta noite. Que ele vai se ater aqui, nesses instantes, a alguns pontos. O nosso amigo Chico Xavier, não apenas através da Meimei, que a Meimei psicografou, através dele, oito livros, mas o Chico, em todo o seu tempo de mediunidade, nos seus mais de setenta anos de mediunidade, ele fez mais de sessenta livros, nas quais retrata comunicações, depoimentos de espíritos que já desencarnaram. Desses mais de sessenta, trinta têm comunicações, depoimentos de crianças e jovens. Vocês, no nosso trabalho, como de outras, vão receber, na íntegra, todas essas comunicações de crianças que desencarnaram por afogamento, por queimadura, por queda, por câncer, e eles vêm exatamente nos demonstrar como é que ficam as crianças. O que que passa? Como é que elas são ajudadas, amparadas, por onde que eles vão? Então, o que nós vamos falar é exatamente esses pontos, mas não é apenas uma explicação, é o reflexo desses depoimentos que nós vamos sintetizar para vocês rapidamente. Primeira pergunta básica é como se encontram aqueles que desencarnam jovens? Cinco, sete, oito, nove, dez anos ou menos de idade. Três situações ocorrem. Em muitas situações, essa criança, esse jovem, ele vem a passar pouco tempo na espiritualidade e já inicia um novo processo reencarnatório. São essas reencarnações curtas, de meses ou, às vezes, de poucos anos. Na realidade, ele é uma encarnação que vem fazer um resgate de algum passado específico, mas já é um aponte para uma nova reencarnação. Então, o espírito vai para a espiritualidade, fica nessas instituições, por exemplo, que tem a coordenação da Meimei, e quase em seguida ela inicia um novo processo reencarnatório. Essa é a primeira situação. A outra situação são aqueles espíritos, nas quais desencarnam, muito jovem, não tem uma reencarnação programada de forma imediata, então eles passam para a espiritualidade e entram num processo, entre aspas, de crescimento na espiritualidade, por alguns anos. Aí vão para as escolas, instituições de aprendizado, até reiniciar novamente um novo processo reencarnatório. Isso é uma situação de mais longo prazo. E tem até a terceira situação de aqueles espíritos que desencarnam como jovens, como crianças, e que, em função do grau espiritual deles, eles reassumem a posição espiritual que tinham antes da espiritualidade. Ou seja, eles voltam rapidamente à configuração espiritual mental adulta que tinham antes da reencarnação última. Então, basicamente, são essas três situações que ocorrem com as crianças e jovens que desencarnam cedo. A questão é, e que fica, e que é parte do nosso trabalho, é o que fazer, como lidar com essas perdas. Esses esclarecimentos que nós demos nos indicam para onde que eles vão. Mas como é que eles se sentem? E como é que se sentem aqueles que ficam? Essa é uma situação que já foi posta para o Chico. Exatamente porque ele compilou esses depoimentos, certo? Em que uma mãe chega para ele e diz, Chico, eu perdi... Na realidade, ela tinha perdido dois filhos num acidente automobilístico. E ela diz, perdi os meus filhos há um ano. Choro muito. Quero saber se minhas lágrimas estão prejudicando o meu filho. Entenderam? Não é um desencarno de ontem ou de anteontem. É um desencarno que já tem há um ano. E desse um ano, ela permanece num estado, certo? De pesaroso, de tristeza. Ou aquilo que se chama de luto. Mas é um luto de longo prazo. De lágrimas. E ela pergunta se isso está afetando espiritualmente o seu filho. A resposta que ele dá é o seguinte. Quando as nossas lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem. Porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Entretanto, quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte, diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os nossos parentes desencarnados. Essa resposta do Chico não se aplica apenas aos jovens, às crianças desencarnadas. Se aplica a qualquer parente, amigo, esposo, irmão, mãe, que venha a desencarnar. Todas as vezes que as nossas lágrimas refletem uma revolta, uma rebeldia, uma não aceitação perante a partida deles, isso vai acarretar vibrações negativas, dolorosas, que vai atingir ao nosso parente desencarnado, que pode ser uma criança, como pode ser um jovem, um adulto ou um idoso. A situação se aplica em todas as situações. Isso é muito importante. Todas as vezes que as nossas lágrimas refletem um desespero, uma não aceitação do fato do desencarne que ocorreu, essas vibrações, esses pensamentos, acarretam situações dolorosas para o espírito que desencarnou. Eu acho que vocês poderiam perguntar, mas é isso que você está falando, ou que o Chico... Mas o que que efetivamente, se fosse você perguntar para um deles, o que que ele diria? Ele diria, como o nosso amigo Jair Presente, que foi um rapaz que desencarnou em um acidente automobilístico em Campinas, na década de 70, em que, numa comunicação, através do Chico, no livro Chomos Jovens no Além, ele dirigiu aos pais, tinha feito, já após algum tempo, uma situação parecida com essa mãe que fez a pergunta para o Chico, em que o rapaz diz o seguinte, agradeço, sim, o amor em suas lágrimas, agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem, viverem e viverem felizes, porque assim também serei feliz. Nada de lamentações e reclamações. Lendo-me estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. Entenderam? Ficou claro? Esse é o recado deles para nós. E, como disse, é um trabalho de hoje, seja uma homenagem à nossa amiga Meimei, e nós vamos finalizar com um poema da Meimei, em que ela diz, entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode plantar a saudade, mas nunca a separação. E nós completaremos com o André Luiz. E por que isso ocorre? Porque não há ponto final para o amor. Amor é vida. E vida é eternidade. Vocês vão receber todo um trabalho, com todos esses depoimentos, com todas essas diretrizes, para verem com carinho no tempo mais à frente. Um grande abraço a todos e, certamente, nos vemos no futuro. E aí E aí E aí